Olha só que tá aqui, antigo ensino da catedral, fui colocar, vou tentar tocar ele. Ele também toca desse jeito. Igual a esse aqui, que ele também toca igual. Só que aquele lixo era muito mais pesado do que um sino qualquer. Que vocês já repararam nisso, que ele é muito mais pesado. 10. 10. 10. 10. Obrigado.